Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou na medida do possível, tirando a minha rockdown, que eu estou com um pouquinho de dor de garganta, é uma tristeza isso né gente, eu estou um pouco rogada, mas eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, novinho e vídeo pra vocês, novo, como eu disse pra vocês, ou eu não disse, se eu não disse eu estou dizendo, risos, eu vou gravar, eu vou gravar dois vídeos por mês, então nesse mês de agosto eu vou postar dois vídeos pra vocês, esse é o primeiro e o segundo, daqui algumas semanas eu posto pra vocês, uma semana ou duas, mas assim gente, quero dizer pra vocês, eu quero fazer aqui uma observação, no começo do vídeo, quero fazer uma observação aqui no comecinho do vídeo já, veio fazer no final, mas eu vou fazer no começo, eu tenho um amigo, ele é blogueiro, e modelo também, e ele assim, ele tem um blog, muito top gente, sério, e vocês tem que, você que é menino, e quer andar estilosinho, estiloso, as meninas gostam gente, de menino estiloso, eu sou uma, eu adoro menino estiloso, aparelho, então gente, ele tem um blog, e eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, ali no negocinho ali embaixo, o link lá, pra vocês entrarem lá, e andarem com estilo, porque os meninos cristões, deveria ser mais estiloso, né gente, porque as meninas evangélicas amam gente, amam, as evangélicas não, acho que toda menina ama um menino estiloso, né gente, mas assim gente, então eu vou deixar essa observação aqui no começo do vídeo, e vamos pro vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje, bom, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês, na verdade, eu vou dar 5 conselhos pra vocês, pra você, menina, e você é menino, e quer namorar, você é cristão, evangélico, então, e você quer um relacionamento, assim, sério, com a menina, ou com o menino, e você não sabe, às vezes, alguns conselhos, eu vou dar alguns conselhos pra você, então pra você, vai ficar mais fácil, assim, né, quando vocês namorarem, vocês vão lembrar desse vídeo, beleza? É, bom, gente, vamos pro vídeo de hoje. Gente, voltando. Bom, gente, eu vou começar hoje. É, no final desse vídeo, eu quero apresentar pra vocês dois livros, dois livros que eu leio, que são ótimos pra você que quer namorar e você quer casar com essa pessoa. Bom, gente, às vezes acontece de você namorar com uma pessoa, pensando que você vai casar, só que acaba não dando certo. Mas isso não é errado, gente, não é errado você, no meio do namoro, perceber que ele não é o certo pra você. Mas, gente, eu vou trazer aqui, é, mais pra frente, vídeos, é, como saber ser a pessoa certa pra você, tá, essas coisas aí. Eu, né, se vocês gostarem desses vídeos, eu gostaria que vocês, nos comentários, façam, Jennifer, fala mais sobre esse assunto, fale mais. E daí eu vou atender o pedido de vocês e, com certeza, eu vou trazer os vídeos pra vocês. Bom, gente, já no começo, eu quero falar pra vocês, que no comecinho de ouvir do vídeo, é, que o namoro, gente, toda vez que vocês forem namorar, nunca namore por, por diversão, tipo, né, você, assim, que é evangélica, é você da mocidade, você, você, né, sabe o que que é, né, você tem idade pra namorar, você, né. Gente, mas uma coisa que eu quero deixar aqui no vídeo, gente, meninas de 12 anos, 13, 14, 15, curtam a vida, gente, não pense só em namorar, não, não faça isso. Vamos brincar de boneca, né, vamos brincar ali, vamos, é, mexer um pouquinho no Facebook e tal, mas namorar, gente, só a partir de quando você tiver a maturidade certa pra você casar. Então, nunca, nunca namore pensando, ah, eu vou namorar porque eu estou, é, cansada de ficar sozinha, então eu vou namorar. Não é assim, gente, vamos namorar ali, se você pretende casar, é, daí você namora. Agora, se você, é, namorar ali, só por namorar, não façam isso, gente, não façam, porque é erradíssimo. Então, gente, eu quero trazer aqui uma coisa pra vocês, eu quero falar, né, os conselhos aqui, mas, primeiramente, é isso, na verdade, o primeiro conselho já é isso, gente, o primeiro conselho de vocês já é isso, não namore por namorar, namore só com a vista pro casamento, porque, como diz um livro meu, o namoro é um vestibular pro casamento. Meu não, gente, eu não tenho livro lançado, tá bom? É um livro que eu leio. Tá, deixa eu deixar uma observação aqui, né, que vocês vão pensar que eu tenho livro lançado, né? Seria um sonho, mas eu não tenho esse livro lançado. Mas, gente, então vamos pro primeiro, é, primeiro não, pro segundo, pro segundo conselho. Eu deveria ter falado no comecinho do vídeo que esse dia era o primeiro conselho, então, gente, vou deixar o vídeo aqui, senão vocês vão ficar, né, vendo eu borrado aqui. Mas, assim, gente, é, eu quero falar também, é, no segundo conselho pra vocês, pra você que tá namorando já. No começo do relacionamento, gente, todos, todos os pais tem que saber da parte dele e da parte dela. Eu acho isso interessante. Gente, eu, se um dia eu namorar, gente, com certeza, eu quero saber se os pais dele me aceitam e se os pais... Vocês entenderam aí, né? Os pais dele me aceitam e os meus aceitam ele, entendeu? Isso tem que ser certo. Porque pra você ter um namorado... Um namoro... Um namorado. Pra você ter um namoro feliz, você tem que ter aprovação de ambos os lados, gente. De todas as duas famílias. Porque... Ou porque se do lado dele não aceitar, gente, vocês vão ter complicação mais pra frente, entendeu? Porque quando você... Uma coisa que eu tenho em mente é que quando você namora, você... Quando você casa com aquela pessoa, tecnicamente você casa com a história dela, você casa com a família, não, com a família, né, num ângulo diferente, vocês entenderam, gente. Ou vocês, entendeu, você casa com aquela história da pessoa, entendeu? Tipo, se caso, assim, aquela pessoa foi problemática no passado e tal, Você tem que, né, casar sabendo que talvez um dia, é... Pode ser que aconteça, né, de linha à tona, alguns problemas. E vocês tem que, né, prestar atenção no menino que você tá namorando e na menina que você tá namorando, tá bom? O terceiro conselho, gente, que eu quero falar pra vocês, é estabelecer um limite no namoro. Se vocês não tiverem limite... Gente, eu sinto muito informar, mas aí não vai pra frente o negócio. Porque o limite é tudo, gente. Eu quero, vou dar um exemplo pra vocês aqui. É o caso de, né, o namorado visitar a namorada na casa, assim, né, Quando os pais estão presentes, ok? É, assim, ele chega lá, tipo, segunda... Todas as vezes essa semana. Ele chega lá, e deita no sofá, e liga a TV, e... Como se fosse a casa dele. Gente, como assim? Não pode, não pode. Uma coisa que eu tenho em mente, se eu namorar, gente... Eu vou falar pra vocês, eu não me namorei, tá? Então eu não sei o que é isso direito, mas... Eu já li muitos livros, e eu sou meio que ótima nesse assunto. Mas, vou dar conselho pros outros. Mas, assim, gente, como eu estava falando, Ele tem que ter limite, gente. Tipo, a namorada fala, ó, tal dia, amor, você pode estar lá. Tipo, faz de conta, um domingo, que é um dia, né, que dá pra reunir e tal. Aí tudo bem, ele tá lá. Mas, bota limite, gente. Bota limite. Porque o limite é uma coisa fundamental do relacionamento. É, fundamental. E também, isso também entra na parte do respeito também. Ele tem que te respeitar também. Tipo, já entra na parte do limite, entendeu? Parte. Quarto. Bom, essa aqui é uma coisa que muitas meninas e muitos meninos fazem. É que quando começa a namorar, para de ir pra igreja. Ou vai pra igreja só pra ver o namoral da namorada. Gente, não façam isso. Sério. Não façam isso. Porque, é... Vocês, assim, imagina, assim, tipo... Se... É... Se Deus só resolvesse te abençoar, sei lá. É uma coisa complicada, sabe? Porque, quando você namora, parece que você esquece todo mundo. É... Tem pessoas que esquecem os amigos. É só pensar na namorada. É só a namorada a vida deles. Namorado, só a vida deles é namorar. Gente, quando você namora, você tem que saber separar a igreja, amigos, família e o relacionamento. Vocês têm que ter ali um equilíbrio. Sabe por que vocês têm que ter equilíbrio? Gente, porque o relacionamento é uma coisa que vocês vão levar a vida inteira, tecnicamente. Se você casar com ele, vocês não vão ficar só com ele. Porque dia e noite, dentro de dia, uma hora vai enxorar, né, gente? Então... Bota ali uma coisa boa ali. É bom vocês construírem uma coisa, tipo, que vocês se entendam. Assim, também, diálogo é muito bom no relacionamento. Quando acontece alguma coisa errada ali, vocês têm que conversar. Né, gente? Isso é uma coisa que... Todo mundo deveria fazer. Bom, gente. E como eu tava dizendo, né? Então, coloca Deus acima de tudo. Então, tipo, se vocês namorarem só dois, nunca vai dar certo. Agora, se vocês colocarem Deus acima do seu relacionamento, acima de tudo, com certeza ele vai abençoar a vocês e vai dar muito certo. Bom, gente. Vamos pro último conselho. Esse conselho é uma coisa, assim, que muita gente não percebe. Ou faz vista grossa, né? Rapaz de contar, não, vai ser um abriguinho e tal. Esse último conselho é assim, ó. Observe o tratamento que ele ou ela tem com os pais. Gente, eu digo assim, porque, assim, se ele bater na mãe, qual que é a possibilidade dele não bater em você? No caso dela também. Você acha que a menina também não bate nos pais? Isso acontece. Aham. Então, se eles fazerem... Se ambos os dois baterem... Ou, tipo, ele bate na mãe, ele bate no, sei lá... Você acha que ele não vai bater em você quando ele casar com você? A menina é a mesma coisa. Se ela for muito nervosa, você acha que ela não vai bater em você quando casarem? Quando vocês deram um entendimento, é pergoso. Ó, dá um papo na tua cara. Então, isso tudo é fundamental pra um relacionamento maravilhoso, duradouro, abençoado. Então, gente... Desculpa meu nariz trancado aqui, gente. Mas eu vim aqui trazer esses conselhos pra vocês, porque eu quero que vocês tenham um relacionamento duradouro, bonito, apaixonado. Eu tenho vários casais que eu acompanhei, assim, ao decorrer, assim, na minha juventude. Se não, você já sei, assim, assim. Tem vários casais que estão casados até hoje. Eu acho fofo. Demaz. Demaz da coisa. E tem casais também que eu super admiro. Tem a cantora que eu super admiro também, gente. Ela tem um relacionamento fofo, maravilhoso, com a Guitel. Então, eles são fofinhos, gente. Muito fofinhos. E, com certeza, eu quero isso pra minha vida, né? Então... Mas eu vim aqui trazer esse vídeo pra vocês. Pra vocês ali, né? Exercerem esses conselhos no relacionamento de vocês. Se você ainda não começou, ou tá orando, olhando aquele menininho bonitinho na igreja. Aquele tocador. Ou aquele que canta. Ou aquele que prega. Como vocês não sabem, mas eu vou contar pra vocês. Eu amo menino que toca. Não, é uma coisa minha, gente. Sério. Todos os meninos que eu já gostei. Nossa, não foi tanto assim. Mas todos tocavam alguma coisa. Sério. Já teve um que tocava bateria. Teve um... Um, não. Dois. Dois. Teve um que tocava violão, guitarra. Ou o recente, né? O recente... É, sei lá. Ele toca também. Mas... Voltando, gente. Então, gente. Então, é uma coisa minha. Então, eu amo menino que toca. Não sei porquê, mas é uma coisa minha. Mas... É você que gosta do menino que prega. É... É... Se você gosta... É... Se você gosta ali de um menino que canta bonito. Pra vocês fazerem um dueto. Igual aquele casal que eles cantam super bem. Eu não sei o nome dele, gente. Mas eles cantam muito bem. É... Por favor, orem e busquem a direção do Senhor Jesus Cristo. Que ele é o melhor pra dar direção. E, com certeza, siga esses conselhos, gente. É... Vai lá. Conheça a família. É... É... Analise como que ele é com os seus pais. É... Estabeleça limites. Façam tudo isso que vocês vão ter um relacionamento maravilhoso. Eu concordo. Eu... Com certeza dou a minha palavra. Mas, assim, gente. Eu vou parar de falar aqui. Porque, senão, eu tô roca. Mas, com certeza, eu não paro de falar nem mesmo roca, né? É... Eu agradeço pela atenção de vocês comigo. Por escutarem essa pessoinha aqui dar conselho pra vocês. E, por favor, sigam meus conselhos. Se você seguiu algum conselho meu no seu relacionamento, deixe nos comentários. Que eu vou ficar muito, muito feliz. Vou ficar que nem uma pandinha. Feliz. Eu tô zoando, gente. Sério, eu amo quando. Mas, assim, é... Siga os conselhos, gente. E não esquece, gente, de entrar naquele blog que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Não esqueçam, beleza? Você, menininho, seja estiloso que a sua namorada vai amar. Só não seja muito estiloso, porque senão ela vai ficar zoando. Mas, assim, gente, o vídeo de hoje fica por aqui, que senão eu vou ficar falando, falando, falando. Nunca vai terminar o vídeo. Mando mil beijinhos pra todos vocês que me assistem, que têm paciência de me aturar. Já falaram, 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 falaram. E... Agradeço a todos... Agradeço a todos que me assistem aí. Porque manda um beijo pra todos vocês. É... Bom, gente... É... É isso aí, gente. É isso aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Eu sempre esqueço dessa parte. Não sei por quê. É... Ative suas notificações. Se inscreva. Deixe seu like. Comentário. Porque eu vou amar ler todos eles. E vou ficar muito feliz. Coraçãozinho pra vocês. Tchau, gente. Que Deus abençoe vocês. E... Bye, gente. Fui. Gente. Bom, eu quero mostrar pra vocês... Eu esqueci... Eu quero mostrar os livros que eu leio. Que eu leio. É... Pra tirar um pouco dos conselhos, né? E pra você... Que quer mais conselhos. É... Compre esses livros. Vocês acham... É... Na Central... Na Central Gospel. Central Gospel. É... Não sei. Acho que no site deve ter, gente. Acho que no site. Com certeza. Tudo tem no site ultimamente. Então, com certeza vai ter. Então, ó, gente. Procurem esse livro aqui. Maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Eu super amo ler. Eu já li umas 10. Muito mais vezes. Eu super recomendo esse livro aqui pra você. É... Ele tem muito. Tem 20 conselhos. Eu dei só 5 pra vocês. Aqui tem 20. Então, com certeza vocês vão amar esse livro, gente. E também eu tenho esse daqui também. Que se eu não me engano... Gente, eu comprei esse livro. Eu comprei esse livro. Esse aqui acho que eu ganhei. Parece que é isso. Mas assim... Esse livro aqui é maravilhoso. Olha aqui pra vocês, ó. Namoro, vestibular pro casamento. Eu falei ali no... No decorrer do vídeo. Eu falei desse livrinho aqui. E, gente, ele é maravilhoso. Ele fala sobre coisas muito, muito legais. Muito legais mesmo. E... Eu quero trazer vários temas que tem aqui pra vocês. Que vocês vão amar. Tipo... Um dos temas aqui que tem é... Os 10 mandamentos do namoro. Existe isso. Aqui nesse livro existe, gente. Então, vão lá, gente. E comprem esse livro aqui, ó. Que é do Mack Anderson. E esse aqui é do Christian Oliveira. Se eu não me engano, o Christian Oliveira, ele é o marido... Da Daniela e Cristine. Da Cristina. Daniela e Cristina, gente. Cristine. Da onde que tinha da Cristina. Ela é a cantora Daniela. Então, Daniela. E... E ele escreveu esse livro aqui. Então, vocês vão amar, gente. Eu... Com certeza recomendo pra vocês. Esses dois livros aqui. Opa. Esses dois livros aqui. Então, gente. Agora sim... Vamos... Inscreva-se. Obrigado.